Boa noite, nobres colegas. Vamos lá para esse tema que é um tema altamente importante para qualquer concurso, qualquer prova, OAB, concurso de tribunal, magistratura, procuradoria e por aí vai. Tema básico, básico, básico. Pelo menos uma questãozinha sempre tem de controle de constitucionalidade ou mais. Vamos lá. Ação declaratória de constitucionalidade. A base legal está situada no artigo 102 da Constituição Federal que estabelece que o Supremo é alçada competente para apreciar a ação de declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Trata-se, portanto, do controle concentrado no STF. Surgiu em 93, através da emenda 03. O que é que objetiva a ADC? A declaração do STF confirmando que lei ou ato normativo federal é constitucional. Ou seja, já existe a lei, porém, em face de muitas controvérsias, alguns juízes consideram a lei inconstitucional e por isso não reconhecem os efeitos que ela deveria produzir. Enfim, e aí geram uma instabilidade jurídica que o Supremo tem que resolver. Como exemplo, a lei Maria da Penha foi considerada por vários magistrados feria a isonomia por tratar a violência doméstica contra a mulher de uma forma diferenciada, por exemplo, da violência contra a própria mulher, em outros ambientes, ou até contra crianças, contra homens. Enfim, bem controverso. Aí gerou uma instabilidade muito grande que tinha julgado que definia de uma forma, outro julgado de outra forma e o sistema jurídico não pode deixar de interferir nessa instabilidade. Então o presidente da república ingressou lá no Supremo, perguntando para o Supremo, o Supremo, a lei Maria da Penha é constitucional? E o Supremo disse sim, a lei é constitucional. Então resolveu a questão e todos aqueles processos que estavam suspensos voltaram à tona, seguindo o entendimento vinculante do Supremo. Então a ADC e a DI são ambivalentes, ou seja, se o Supremo declarar que a lei é constitucional, logo ela não é inconstitucional. Porém, se o Supremo falar não, essa lei realmente é inconstitucional. Negando a ADC, ela automaticamente, como dito, é inconstitucional. Então vale lembrar quais são os atos normativos federais, porque as espécies abarcadas por esse instituto dizem respeito apenas a leis ou atos normativos de esfera federal. Não entra nenhum outro tipo de dispositivo jurídico, quais sejam de estados, municípios, seja lá o que for. Só federal. Então quais são os atos normativos federais? São emendas constitucionais. Vou falar um pouco mais lento aqui para poder fixar melhor. Emenda constitucional. Está aí a constituição emendada. Uma lei ou ato normativo primário, extraído da própria constituição. Lei ordinária federal, qualquer uma. Lei complementar federal, aquela prevista na constituição de existir, em data superveniente. Leis delegadas, congresso legislativo autoriza o presidente da república. Medidas provisórias também da alçada do presidente. Tendo que ser confirmada em até 90 dias pelo congresso. E decretos legislativos, que são também complementados pelas resoluções. Então, esses são os ralos exemplificativos dos atos normativos federais. Emenda, lei, ato normativo primário, lei ordinária federal, lei complementar federal, leis delegadas, claro, que são de natureza federal, medidas provisórias, que, claro, são de natureza federal, e decretos legislativos. Apenas falando aqui, eu coloquei em vermelho, não confundir com atos normativos do direito administrativo. Não tem nada a ver, que são decretos, resoluções, deliberações, atos regimentais e sucessões normativas. Tem até o videozinho no canal sobre isso. Bom, então aqui, reiterando que a ADC é para confirmar controvérsia em relação à interpretação da lei, o ato normativo federal, não abrange leis estaduais, está aqui bem vermelho para salientar com bastante foco a esse ponto. Ou seja, o autor, o legitimado, pede para o Supremo dizer que a lei é constitucional, quer dizer, é até um pleonasmo, mas é em função exatamente dessas controvérsias, né, que os julgados apresentaram, que o Supremo é suscitado a se manifestar, como já se diz. Então, para a propositura, quem detém a legitimidade ativa? Vamos lá, você tem dois níveis de legitimados, tem os legitimados universais, que são aqueles que não precisam ter interesse ou não demonstrar pertinência temática. Ou seja, podem propor ilimitadamente dentro dos critérios da lei. Já os legitimados especiais têm que ter interesse na causa, tem que dizer respeito à pertinência temática que eles operam. Então, vamos lá, quem são os legitimados universais? O presidente da república, está aí o presidente Michel Temer, o legitimado universal, está aí o presidente, o melhor procurador-geral da república, doutor Janot, a mesa da Câmara e a mesa do Senado, apresentados aí, uma ou outra, o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. Sempre, essa ação, ela é ingressada por advogados. Então, está aí os legitimados universais, vou passar de novo aqui. Rolta chativa, presidente da república, procurador-geral da república, mesa da Câmara e do Senado, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, leia-se pelo menos um deputado ou senador que necessita de advogado. Os legitimados especiais para a propositura da ação direta de constitucionalidade, melhor, a ação declaratória de constitucionalidade, são o governador do Estado, está aí o governador-geral do Alckmin, a mesa da Assembleia Legislativa Estadual, a confederação sindical ou entidade de classe nível nacional, também necessita de advogados. Alentando que é confederação, não é federação. E por que legitimados especiais? Eu coloquei aqui o carro do Ayrton Senna, grande figura nacional aí, ídolo nacional de todos os tempos, que tinha um patrocinador que era o John Player Special. Então é sempre legal fazer essa associação, que a gente vai gravando melhor, não é verdade? Creio que os senhores já estão pegando aí o macete da coisa, não é? Estudar sim, diminui uns 80% do tempo que você vai gastar para gravar. Bom, em relação ao quórum para a instalação, no sentido de apreciar a matéria da ação declaratória de constitucionalidade, no Supremo, é necessário dois terços dos membros. Dá sete um pouquinho, então arredonda-se para oito em terço superior. As decisões demérito do Supremo não vinculam o Legislativo e STF em decisões futuras. Então eu vou explicar, o Legislativo não pode ser vinculado, hipótese alguma, porque isso é uma prerrogativa que lhe pertence. No caso de abuso está aí o sistema de peso e contrapeso, o Judiciário vai lá intervir. E o próprio STF? O STF tem plena autonomia para decidir futuramente, até contrariamente ao que já decidiu. Esse fenômeno se intitula mutação constitucional, que é influenciado por uma mudança social, uma mudança de entendimento, fatos sociais que ocorrem, enfim. O direito é uma ciência viva. E os operadores do direito têm que entender dessa forma. Então, é por isso que não vinculou o Legislativo e não vincula também o STF. Porém, vincula os órgãos do Judiciário, abaixo do Supremo, e também a administração pública. Produzindo, então, efeito erga-ôminis ou contra todos. Em relação a medidas liminares, cabe liminar por maioria absoluta dos membros do STF. Então, a liminar tem um quórum menos rigoroso do que o julgamento do mérito, obviamente. No que concerne ao prazo para apreciação do mérito, após a concessão de medida cautelar, qual seja, liminar na ação declaratória de constitucionalidade, que irá suspender os efeitos da lei, até a apreciação do mérito. Então, tem 180 dias para se apreciar o mérito. Até vou colocar amarelo aqui, porque suspensão, normalmente eu coloco amarelo. Então, coloquei aqui uma meia, que é meio, e meia laranja, e uma champanhe, que significa um ano. Então, meio ano. Essa historinha é bacaninha, não é não? Bom, em regra, o efeito da decisão prolatada ou proferida pelo Supremo produz efeitos de estunque. Então, desde o momento de sua concepção, a lei produz os efeitos. Está aí, uma setinha bater na testa de T, né, de tunque, vai para trás. Não cabe também a ação recisória, sobre a decisão de mérito. Enfim, decidiu, está decidido. Não cabe recurso, salvo embarco de declaração. Então, eu coloquei em preto, por quê? Todos nós sabemos, de cor e salteado, que os embarcos de declaração são cabíveis em face da existência da decisão proferida de obscuridade, contradição ou omissão. Então, eu representei a obscuridade, para não esquecer o megafone, que significa a declaração. Agora, me fala se você não grava assim melhor do que um monte de palavras escritas, hein? Quero ver os comentários aí dos nobres colegas aí no canal, ok? Inclusive, com sugestões de melhoria, sempre. Esse é o propósito. Bom, continuando aqui no foco, o PGR sempre é ouvido, o Procurador-Geral da República, em qualquer ação declaratória de constitucionalidade. ele vai ser citado e vai atuar como fiscal da lei e custos leves. O AGU não precisa ser citado. Então, aqui, algumas situações da lei 9868, que regulamenta o ADC e a DI. a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado. Então, isso é condição para aceite, para conhecimento da ação. Então, tem que ter uma controvérsia, e essa controvérsia tem que estar fundamentada no dispositivo da lei. Federal. O ato normativo de controvérsia judicial relevante. A petição inépida, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relatorista de praxe, né, para atender os requisitos. E, quem ingressar, pode agravar da decisão de indeferimento da petição inicial. Por fim, a proposta de ação declaratória sendo proposta, não se admitirá a desistência do legitimado, do proponente. Ela vai transcorrer seu fluxo processual normal até a decisão de mérito.